Quando o meu time vai cantando, a alegria vai atrás Pois cantando venceremos, nós queremos festejar O meu time é de raça, somos a força do interior A galera vai gritar Quando o meu time vai cantando, a alegria vai atrás Hoje, então, não penseremos, nós queremos se cercar O seu fim é de naça, como a força do interior, a galera vai gritar Eô, 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 sapo E-oh, 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 e-oh Quando o meu time vai pro campo A alegria vai atrás Pois cantando venceremos Nós queremos festejar O meu time é derrassado Vamos a força no interior A galera vai gritar E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh Quando o cantinho vai pro campo A alegria vai atrás Pois cantando venceremos Nós queremos festejar O meu time é derrassado Vamos a força do interior A galera vai gritar E-oh, 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 e-oh Saco, e-oh, 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 e- Música